E aí, é a primeira vez de Maia no cinema, né? Qual o filme? Eu ainda não sei. Tá ansiosa pra Maia no cinema? Você vai colocar ela na cadeira sozinha, é? Vai pagar o ingresso dela? Vai pagar, viu? Se o ingresso dela? Maia, ganhou ou foi, Isa? Fini? Cadê? Vai ganhar ela, é? Maia, você tá gostando? Estamos atrasados. Já começou faz tempo o filme. Vai, Isa. 20 minutos. Vai, Isa. Eita, Isa. Vai, Isa. Meu Deus, já começou. Vai, Isa, rápido. Isa, rápido. Isa, e aí, gostou do filme? E Maia, cadê Maia? Maia assistiu? Foi lindo o filme. Nós choramos, não foi, Isa? Gente, Maia, a gente já vai pra casa porque a Maia tá cansada. Cansou, não foi de filme? Mais de uma hora de filme? Será que ela gostou, hein? Cadê a carinha dela? Tá com a mão na cara dela. Ela já tá bem com o filme. Eu acho que ela gostou. Vamos descer a escada rolante com ela? Gente, Maia tá super cansada. Assistiu o filme todinho, não foi, Isa, ela? Foi. Ou não? Ela dormiu já um pouquinho. Ela dormiu? Gente, é isso. Já é quase 10 anos. O shopping tá fechando. Gente, deixa eu falar uma coisa que aconteceu. Gente, a gente tava lá sentado lá com Maia. Fala um pouquinho mais alto. A gente tava lá sentado com Maia. Aí vinha, tinha a pessoa sombra assim pra gente. Aí, dois reais, um presente misterioso. Falei, um presente misterioso, né? Aquelas pegadinhas, sabe? Aí, o menino, aí, Isa, um presente misterioso. Aí, o menino disse, é um abraço. Ela pensava que era um presente. É um presente de verdade. Um abraço, né, gente? Aí, depois, falou. É, Deus te abençoe. Deus te abençoe, algo do tipo. Então, foi isso, gente. Tchau, se vocês gostaram, faz o que, Isa? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Dá seu like. Ative as notificações. Beijo. Tchau, Maia. Coloca a Maia pra se despedir. Primeira vez de Maia no cinema. Tchau.